A denúncia chegou até a central da Polícia Militar de Humoarama, informando que três carros estavam seguindo pela rodovia PR489 de Xambret para a cidade de Humoarama. A informação era que ambos estavam em alta velocidade, podendo causar acidentes. Várias equipes da Polícia Militar se colocaram de maneira estratégica na via para realizar a abordagem. Ao perceberem as viaturas, os veículos separaram e seguiram cada um para uma direção. Nossa equipe recebeu uma informação de que estaria vindo três veículos em alta velocidade da cidade de Xambret. Nós fomos em direção a eles. Quando visualizamos, a equipe Canil conseguiu abordar um veículo. Posteriormente foi identificado conhecidamente como batedor e os outros dois fugiram. A equipe Rotam continuou tentando realizar a abordagem, eles não acataram a ordem de parada. Então iniciou um acompanhamento tático. Daí na sequência as outras equipes fizeram um cerco aqui em Humoarama. Conseguimos abordar um veículo Volvo já na área urbana e um outro veículo, uma caminhonete S10 na Estrada Dias. O veículo Volvo foi encontrado no Jardim das Garças. O condutor fugiu para uma área de vegetação e não foi preso. Já o condutor da caminhonete perdeu controle da direção ao acessar a Estrada Dias, capotando em um desnível da estrada, parando com os rodados para cima. Ele não se feriu e foi preso pela polícia militar. A polícia militar acabou apreendendo esses três veículos. Dos três, dois estavam carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai. Pelo menos 80 caixas de cigarros. Eles foram encaminhados aqui para o 25º Batalhão e, posteriormente, encaminhados para a Polícia Federal, na cidade de Guaíra. O Volvo e a caminhonete S10 estavam carregados com caixas de cigarro, aproximadamente 40 caixas cada um. A S10 ainda estava com um rádio transmissor. Neste caso aí, dois suspeitos acabaram sendo localizados. Um deles era o Batedor. Eles chegaram a dizer de onde estava vindo, se estava indo para qual cidade? Eles mencionaram que vinham de Guaíra e estariam indo até Londrina. Neste caso aí, um dos suspeitos que estava com o Volvo, este fugiu. Foi feito busca ali para tentar encontrá-lo? Foi. A equipe conseguiu visualizar que ele se evadiu para a área de mata. Foi tentar realizar a abordagem dele, mas não obteve sucesso. Procedimento, então, com os veículos e o suspeito, qual foi? Toda a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, na cidade de Guaíra. Legenda Adriana Zanotto